Fala pessoal, tamo de volta pra mais um episódio dessa série insana que a gente tá fazendo aqui de God of War. Episódio 5, acabamos de entrar aqui numa área muito bonita, muito verdejante, meio saturada e tal, e também acabamos de derrotar um troll de fogo, um troll meio, sei lá, ou de fogo, ou pegando fogo, eu não sei. Vamos continuar aqui a exploração porque eu acho que a gente tá prestes a entrar num canto diferente, numa área nova do jogo. Vamos lá. Será que o atrozinho tá boladinho ou não? Nada, agora não. Totalmente preparado e pronto aí pra ajudar o pai. Aqui, garoto. Hã, interessante. Acho melhor anotar isso. Ué, ah tá. Conhecimento adicionado, novo marco de conhecimento. Vamos ver. Oração a Odin. Aceite nosso sacrifício poderoso pai de todos e livre Midgard da caçada selvagem de Hel. Odin, o mais sábio, cujo sopro deu vida a Esk e Embla, pioneiros do nosso povo, imploramos por sua proteção. Envie suas nobres valquírias e elimine os mortos vivos. Envie seus nobres filhos, Thor e Baldur, para a nossa proteção. Envie os dragões para consumirem a Horda Frígida. Salve nossas almas para que possamos servi-lo eternamente. Bom, é o comentário do atroz embaixo. Acho que Odin não recebeu a mensagem ou não se importou. Gostei aqui da menção a alguns personagens, né? Do folclore nórdico Eski ou Aski, Embla, Hel, Thor, Baldur, né? Quem sabe sejam personagens que apareçam aqui no jogo eventualmente, né? Vamos ver, vamos esperar. Continua aqui a exploração. Garoto, posso ouvir o animal adiante. Sabia que era um javali. Prepare-se para atirar. Lembre, puxa até o peito. Pele de javali é grossa. Vamos lá, vamos lá. Aqui não tem segredo, né? É só acertar. Mas eu acertei, não foi? Fiz o que você disse e parece que Kikô... O javali é mágico? O que você acha? Nunca vi um javali tão estranho assim. Vá atrás dele. Fique atento. Mais daquela gente? É diferente. Mais um covo aqui do Odin. Ok, dois e cinquenta e um. Bom, e aparentemente aqui é uma vila abandonada, mas... Tá muito com cara de que vai ter treta já, já. Muito. E aí Eu despeguei uns droguers aqui. Será que lutaram? Não. Nossa, acho que eu bati com um pouquinho de força Além do... Né? Além do necessário, eu acho Ah, mas tem um item ali atrás Vamos dar a volta aqui Cara, tá com muita cara de que eu vou enfrentar alguém daqui a pouco Muita cara Muita cara Bom, aparentemente tudo pacífico, né? É, vem o que eu disse Ah, filho da mãe Vamos usar o ataque novo que a gente... Ou não Ou vamos só matar ele mesmo Bom, acho que é isso, né? Era só esse inimigo, aparentemente Não tem nada pra subir aqui É, vamos continuar Olha, passou por baixo do pilar Eu consigo Cotovelo, mão firme Relaxar Foco na precisão Isso Vai atrás dele Oh, não A caminho da montanha A caminho da montanha Contra Atreus Meu Deus Garoto Ok Onde que eu vou? Opa Caramba Onde que tá? Pra cá? Atreus Acho que pro lado de cá Eu tô ouvindo o som dele Por um lado só do fone de ouvido Me espere, garoto Pra onde agora, meu Deus? Atreus O que você fez? Desculpa Atreus Não sabia que ele tinha a dona Não tem, é meu amigo O garoto seguiu minhas órgãos Então me ajude Segure aqui Segure Está perdendo sangue O urchão da espécie no reino E vocês atacam Queriam comer? Tiro ao alvo Tiro ao alvo? Eu Eu sinto muito Mantenha a pressão A culpa é minha Não fiquei de olho Ele vai morrer? Eu não vou deixar Você A flecha rompeu Um canal dentro dele Ache as pontas E segure bem Comece pela esquerda Pegue e segure Ai, que quick time event Estranho O lado direito Segure bem Segura R2 Isso Reúna as duas Deixe alinhadas Suna Foca Você é uma bruxa Não consigo terminar aqui Minha casa é depois daquelas árvores Você leva ele Ele não pode morrer Ótimo Ele parece estável E calmo Por enquanto Greta Por aqui Esse arco é meio grande pra você Não acha? Área descoberta Bosque do Santuário Caramba Que lugar bonito Caraca Ela Ela morreu Estamos levando as cinzas dela Até o pico mais alto Cinzas? Foi o último desejo dela Garoto Eu Sinto muito Pela sua perda Nossa, gente Que lugar bonito, velho Que que é isso? Que foda Chegamos Você mora numa árvore? Não Moro abaixo dela Amelie Olha Tudo bem Galera Olha isso Que foda Caraca Meu Deus Ele é manso Eu garanto Que incrível E olha o cervo Do chifre azul Ah, danado Caramba Que legal Olha que foda Esse gráfico, velho Meu Deus Galera Estou rodando um Playstation 4 Slim Galera E olha isso Olha que detalhe Mano Do céu Caraca Calma Porquinho Calma Porquinho Nossa Ele está muito mal Ele está sangrando Sei lá o que é isso Da boca Segure firme Ai cara Que pena Do porquinho Meu Deus É melhor assim É Meu pai também não gosta De gente Garoto Você Não gosta? Segure firme Antes que ele se machuque Ótimo Calma Descanse Descanse Preciso Preciso de duas coisas Uma raiz vermelha Cresce atrás da casa Você traz um pouco O que mais? Eu Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele Isso não te interessa? Os deuses daqui Não gostam muito De forasteiros Acredite Eu sei Quando acharem você E vão achar Vai ser difícil O garoto vai querer respostas Isso é problema meu Seja lá o que você esconde Não pode protegê-lo Para sempre Mas tem razão Não me interessa Também preciso de flor de agrião Pode ir? Uma flor de pétalas brancas No jardim Só um pouco Certo Flor de agrião Ele falando flor de agrião É engraçado Kratos o jardineiro Agora deu mesmo Colha a flor De pétalas brancas Tá bom Eu gosto dela Tipo Ela mora embaixo De uma tartaruga Você está se expondo demais Não sabemos se ela é confiável Ela não tentou nos matar Ainda Encontre a treu Ah, ele tava ali, né? Ih, já sumiu. Cadê esse moleque? Ô, Atreus, meu filho. Ah, tá ali. Isso ajuda. Deixei cair? Quando eu estava atrás do animal. Qual o meu problema? Se eu perdesse... Mas você perdeu. Vou tomar mais cuidado agora. Fale com a bruxa. É, esse tipo de atividade é meio boba quando você tá num jogo de ação e de violência e combate. Mas ajuda a vender um pouco o realismo da parada, né? O universo por trás do gameplay. Não sei. Ah, é isso mesmo. Ah, é isso mesmo. Ele vai viver? Sim. Então vamos embora. Esperem. Preciso retribuir. Quer se isolar? Essa marca o tornará... Invisível pra quem quiser dificultar sua jornada. Luenna. Luenna. Emily Tem um atalho abaixo da casa Para sair do bosque em segurança Desçam por aqui E sigam em direção à luz do dia Vamos te ver de novo? Isso depende da vontade de vocês Podem ir agora Vamos, garoto Essa passagem subterrânea deve levar de volta A trilha da montanha É só usar o barco Espere, leve isso Você pode usar isso para se orientar E navegar pelo mundo Sempre vai conduzir até seus objetivos Bússola da bruxa, recebido Eu não quis falar para não atrapalhar a fala da personagem Área descoberta Caverna da bruxa Galera, eu ia comentar como o Atreus Ele adiciona coração Ele adiciona emoção Ao personagem do Kratos Que geralmente era um personagem meio Unidimensional Ah meu Deus, falando nisso, combate Vamos lá Pesadelos A mamãe me falava sobre eles Não achei que existissem mesmo Pesadelos? É Fazem as pessoas terem Pesadelos A mamãe contava histórias sobre os pesadelos Até que, bom É, ela morreu, né Eu comecei a ter pesadelos Eu tive vergonha Mas ela disse que eles eram só outra parte da vida Que às vezes havia beleza no terror Ela sempre viu o lado bom de tudo Até desses monstros flutuantes bizarros Seu nome é inspirado na criatura de um mito antigo Que senta no seu peito enquanto você dorme E se alimenta do seu medo Caraca Bom, vamos agora que a gente tem a bússola da bruxa Fica mais fácil seguir o nosso destino Mas eu tô curioso a respeito disso daqui Aparentemente É uma área isolada, né E eu só posso acessar depois Então tá Vamos continuar então Ali também? É Talismã da vitalidade concentrada Básico talismã Ganha um acréscimo de saúde Vem no menu Ah, legal Eu ganho um acréscimo de saúde Ao pressionar L1 e bola pra ativar Bacana L1 e bola Acréscimo de saúde Nossa, muito pouco Bom Melhor que nada, né Vamos continuar então É muito satisfatório quebrar as coisas com o Kratos, galera Na moral Muito satisfatório Agora, eu tô curioso porque Quando eu cliquei aqui no Start No menu Eu vi que tem uns pontos de exclamação aqui em armaduras e habilidades Vamos ver se eu posso já evoluir alguma coisa? Não Você equipou uma armadura com espaço para encantamentos 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 podem ser vinculados apenas em equipamentos que contêm espaços de encantamento Os mesmos fornecem atributos e benefícios únicos que só serão ativados caso o equipamento encantado estiver equipado Ok Algumas armaduras possuem até 3 espaços de encantamento Pressione o quadrado para selecionar um dos espaços na armadura equipada Encantamentos Pressione direcional pra baixo para selecionar o espaço vazio Pressione X para selecionar um dos encantamentos disponíveis Símbolo da perseverança Vamos lá Símbolo da perseverança Você equipou um encantamento nessa armadura Mais encantamentos podem ser encontrados explorando o mundo ou comprando nas lojas quando disponíveis Beleza Símbolo da perseverança Eu tenho mais alguma coisa para adicionar? Não Tem mais espaços? Não Também não Também não Também não E está aqui já o símbolo das perseveranças Ok E as habilidades? Opa Agora eu posso adicionar o nível 2 de habilidade, né? Tenho 1079 de XP Vamos ver o que eu posso adicionar Acho que pelo preço, só uma, né? Ou duas dessas básicas Segure R2 para desferir no golpe brutal com o machado Um ataque pesado que finaliza o combo de ataque leve Pressionando R1, 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 R2 para executá-lo Bom Como eu estou usando muito machado no combate Eu vou melhorar o machado primeiro Ah, o atraso também agora destravou, né? Na habilidades Legal Combate mágico É, eu não posso usar ainda Está travado Ok, então Vamos continuar Vamos só ver o que é isso aqui Para tirar a notificação Aumenta a taxa de disparo do arco de garra Beleza Então O que é que eu ganhei? Eu ganhei Isso aqui E o fim desse combo Muito legal E um barco Agora a gente chega rápido Siga em direção a luz do dia Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta Ou da minha própria cama Estar doente não é a culpa sua Ah, eu sei Só quis dizer que Isso é legal Qual será o motivo dele ter ficado doente, hein, galera? De ele passar tanto tempo doente assim Será que tem alguma coisa a ver dele ser filho de um deus? Olha a montanha ali A gente está tão perto Entramos em água marinha Como sabe? Não sente o cheiro Se o mar tem esse cheiro É um lugar bem fedido Olha só É o Thor Thor Deus do Thor A área descoberta Lago dos Nove Eu achei que prestasse atenção Quando a mamãe falava dos deuses Às vezes Ela falou sobre algum que não sentia dor Será que aquele estranho então era o Baldur, galera? Aquele que a gente enfrentou lá no episódio 2 do gameplay? Vamos olhar mais de perto a estátua aqui do Thor Que foda, galera Olha isso Caraca Que legal Bom Vamos seguir a bússola da bruxa aqui Investigue a estátua brilhante Vamos lá Tem runas ali No peito dele Mas não consigo entender bem Opa Vamos dar uma ré Ok Tá Aqui diz Sacrifique suas armas no centro da água Desperte o berço do mundo novamente Espera Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema Você vai jogar? O machado não voltou Caraca O que é isso? O que é isso? É a serpente do mundo Um ruído corretivo Eu tô É incrível Sim A mamãe disse que é manso O que você está falando? Eu não sei Caraca Que louco Que isso? E aquela é a estátua do Thor Mas dá pra ver bem mais agora Ah, secou a água A água baixou Depois da serpente Ah Por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali Olha Aquele lugar leva do pé da montanha Até o templo dourado Tudo ficava abaixo da superfície Menos a estátua Legal, né? Tem até uma doca Perto da bandeira Vamos a doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão Conhece aquela serpente? É um dos gigantes Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo Que exagero Pestelar atualizado, serpente do mundo Nós despertamos a serpente do mundo de Midgar O papai pensou que seríamos devorados Mas a mamãe sempre disse que Giorga Era um gigante amigável Ele tentou falar com a gente Mas não conseguimos entender Será que essa é a língua de todos os gigantes? Ele não parece muito interessado na gente agora Queria conversar com ele Tenho tantas perguntas De onde ele veio? O que ele faz todo dia? O que ele come? Talvez exista algum outro jeito de falar com ele Nossa, será que a gente vai ganhar a habilidade de falar com a serpente uma hora? Sei lá Pra mim parecia bem grande Olha que legal galera Meu Deus Gigantesco Que bom Eu queria mesmo explorar um pouco Bom Quando quisermos retornar à jornada Voltaremos aqui Bom, aproveitando galera Se vocês querem que eu explore mais o mapa de God of War Por favor, coloquem aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem que eu siga mais a história mesmo Até pra gente poder fazer esse gameplay ser mais objetivo Coloquem também aí E assim eu posso continuar meio que fazendo do jeito que vocês acham legal Vamos lá Investiga o templo e a ponte É o caminho até a montanha? Parece que sim Olha só, é o barbutão e a cria dele Tem uma coisa pra vocês dois Tem uma coisa pra vocês dois Como você? Não é da sua conta Vem aqui, tem uma coisa pra vocês E tira o olho do meu lugar Eu achei primeiro Tá bom O que será que ele quer? Testar nossa paciência Quando souberem da minha loja nova O povo vai aparecer Loja do Brock Fale com o Brock Fale com o Brock Vamos Ah, então é assim que eles conseguem se transportar rápido Se encontrarem alguma por aí Usem pra voltar pra cá rápido Mas o sentido é único Direto pra cá e mais nada E em nenhuma hipótese Nunca 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 Nunquinha mesmo Mas nunca se joguem da beira A não ser que queiram morrer Bom, não tem por que a gente querer isso Ok Vá até a torre Vamos ver só antes aqui o que eu posso melhorar com o Brock Loja de anão, talismãs, pomos e encantamentos estão disponíveis nas lojas Ok Armaduras e outros equipamentos podem ser aprimorados nas lojas Pressione direcional pra direita para selecionar o menu de aprimoramento Aprimorar uma armadura melhora seus atributos e nível de poder Além de adicionar espaços de encantamento Tá Posso aprimorar o Leviatã? Não Também não Aljava de garra Aí eu posso Aprimoramento de aljava 2 Reduz o tempo de recarga das flechas do arco de garra Ok Nossa, custou muito Aprimoramento de alva de garra, bem sucedido Eu posso aprimorar mais alguma coisa? Sobrou dinheiro Aprimorar armadura peitoral Não Aprimorar talismãs tem efeitos únicos que podem ajudá-los em combate Eles podem ser aprimorados na loja para melhorar sua eficácia e reduzir o tempo de recarga de algumas habilidades E eu não posso aprimorar Ok E confeccionar? Armadura de peitoral? Não Armadura de pulso? Também não Não tenho dinheiro pra nada Armadura de cintura? Tão pouco Mas gostei do design Armadura de atreus? Tão pouco Pomo de machado Pomos de arma Você pode equipar pomos na sua arma Cada pomo melhora atributos e fornece benefícios únicos com base nas suas ações em combate Pomos também podem ser aprimorados para melhorar seus atributos Eu posso comprar algum pomo? Também não Maldito atreus que levou todo meu dinheiro Talismã Nada É, tá complicado mesmo Boa sorte aí com o massacre Ok Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar? Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas que são feitos previsíveis. Não, isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. E aí, não vamos não soprar? Sabia. Vamos soprar a trompa. Não. Ah, caraca, Kratos. Sou determinado. Pra caramba. Então não posso soar a trompa. Ai, cara. Que merda. Ok, então. Vamos descer. É, vamos pra lá então. Combate avançado de Atreus. Atreus ganhou confiança em combate e ajudará Kratos atacando os inimigos quando identificar uma abertura. Suas técnicas podem ser aprimoradas na aba habilidades. Ok. Vamos lá então, Atreus. Vamos testar os ataques novos. Já deu ruim. Caraca. Caraca. Opa. Explode, ok. Forte. Aquela torre leva até a montanha. Tô pronto. Bom pessoal, vou parar o gameplay por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado até agora desse novo episódio da nossa saga aqui em God of War. Se você curtiu, por favor, deixa o tapa aí no like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve também no canal do Becontástico pra não ficar de fora de nada que a gente traz todo dia aqui no YouTube. Seja sobre games, seja sobre cultura pop. Beleza? Meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.